Hoje eu queria ser O seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira Falsada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da poate pra falar Ingressos, resultados, seu nome ainda tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer A pergunta que ele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louco Pode deixar, pode deixar, obrigado E me ligar falando, me buscar Te amo E me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair É nessa hora que você vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas, amigas, amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo Queria ser o cara que vai chegar em você Esquecer da bebida, amigas, amigas da bolsa Das amigas, amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo Te perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas, amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça